Ricardo Carlos Martins Marini, servidor público jovem e de bem com a vida, foi vítima de um grave ataque de violência gratuita pela opção sexual. A chamada violência gratuita aconteceu aqui nesse bar localizado na região norte de Porto Velho. Ricardo saiu para comemorar com um amigo a finalização de um projeto que para eles havia sido bem sucedido. Ao chegarem no bar, os jovens dançavam e se divertiam e por um momento os dois se afastaram. Foi nesse instante que um homem desconhecido de Ricardo se aproximou dele e passou a dizer que ele não poderia estar neste ambiente, que o bar não era para ele simplesmente por ele ser homossexual. Ricardo fala que o homem constantemente o insultava com palavras, tudo para ofendê-lo. Ele disse essas palavras porque ali não era lugar para mim, que era todo mundo macho, todo mundo militar ali, entendeu? E que era melhor eu cair fora. Aí assim, eu repliquei que aquilo que eu tinha pago tanto quanto ele, entendeu? Para estar ali e que aquilo não era conduta de militar. Que é totalmente avesso, entendeu? Ao que a disciplina, a coerência que existe no meio militar. Depois de replicar, Ricardo saiu de perto do homem e continuou se divertindo. Quando de repente foi surpreendido com um soco no rosto. Ricardo não teve reação e não revidou a agressão. Eu fiquei chateado, fiquei estressado, mas eu saí. Nesse momento eu saí para fora, entendeu? Eu pensei, vou embora. Só que o meu celular, ele descarregou a bateria exatamente nesse ponto. As imagens que você vê são da câmera de segurança do local. Foi nesse momento que Ricardo voltou para o interior do salão para achar o amigo e retornarem para casa. Mas nesse momento, o segurança segura. Ricardo e este homem barbudo passa a agredi-lo com socos e pontapés. Bastante ferido e com os olhos sangrando, Ricardo foi colocado para fora daqui do lugar. O jovem estava com medo, se sentia só e não sabia o que fazer. Ele não tinha condições de se defender. O grupo também foi colocado para fora. Neste mesmo momento, o jovem novamente passou a ser agredido pelo mesmo grupo. Nem os seguranças e nem os proprietários do local prestaram solidariedade ao rapaz. Eu tentei procurar proteção junto aos seguranças. Eu questionei a eles, questionei quem era o dono da boate. Porque, de certa forma, se dentro da boate eu estava numa posição vulnerável, fora, então, muito mais. E eu tentei pedir ajuda para alguém, porque eu não teria como ir para casa, entendeu? Eu não tinha dinheiro de espécie. Dias depois, a boate VIP publicou uma nota informando do ocorrido. Mas colocou de uma forma que Ricardo era quem tinha mexido com o grupo. Mas, nesse áudio do motorista de aplicativo, dá para saber de onde partiu as agressões. O motorista, mais duas jovens que estavam na boate, foram os que evitaram que algo pior acontecesse e salvaram a vida de Ricardo. O motorista foi informado por outro colega que um jovem homossexual havia sido agredido e precisava ir para casa. O meu amigo lá que estava próximo falou para mim, rapaz, teve um homossexual ali que foi agredido, assim, assim, assim. Eu falei, quem foi, pô? Aquele ali que está sentado. E cadê os caracos ali? Eu falei, ele não vai chamar a polícia, nada? Não. Não chegou até agora, não. Eu vi que ele estava meio atordoado. Aí, beleza, até então, aí, tudo bem. Foi quando, depois de um certo tempo, o rapaz que é dono do espetivo, que tem bem na frente também, falou assim, ó, o cara foi esse aqui que foi agredido, porque tem que ir para casa. Eu falei, não, pô, bota ele no meu carro aqui que eu levo ele para casa. Mas ele não tem dinheiro. Eu falei, não, pô, bota ele no meu carro, que se ele não tiver dinheiro aqui agora, eu não tenho problema. Ou eu fico de graça, ou ele me paga, a gente dá um jeito. Porque não dá para ele ficar aqui, porque esses camaradas aqui podem voltar a agredir ele. Inclusive, o barbudo, eu vi que ele já está com canivete na cintura. E aí, os seguranças, que são amigos deles, lá da VIP, vieram, ficaram conversando com ele. Não falavam nada, só falaram, ei, pô, não faz mais isso não, não sei o que, pá. Aí eu falei assim, mas que covardia, bando de vagabundo, rapaz. Aí foi quando ele veio para o meu carro, aí duas meninas blogueiras, que se dizem blogueiras, veio com ele e falou, ó, isso foi muito injusto que fizeram para você, eu vou publicar no meu stories. Foi quando eles novamente vieram próximo ao meu carro e começaram a falar um monte para ele, inventar histórias e foi quando o grandão novamente deu um suco na boca dele dentro do meu carro. Foi onde eu desci do carro e fui tirar a satisfação, porque aquilo estava acontecendo, que eu não deixaria acontecer novamente. Ricardo está abalado, além dos ferimentos nos olhos, se diz quebrado por dentro. Eu cheguei em casa, eu simplesmente, eu já estava assim, numa situação psicológica muito crítica, porque eu nunca fui tão agredido, entendeu? Nunca, nunca. Só depois ele conseguiu fazer todos os procedimentos de registro de ocorrência e exame de corpo de delito. O jovem também entrou com uma representação criminal contra a boate e o suposto agressor. E tudo o que ele espera é que a justiça seja feita. Eu quero justiça. Justiça para mim e para os próximos casos, entendeu? De certa forma, por eu já ser uma pessoa conhecida, eu trabalho no serviço público há oito anos, as pessoas me conhecem, entendeu? Eu acredito que isso causa uma mobilização institucional, uma mobilização da sociedade, para que isso não fique impune. E aí E aí